Chegou o pacote aqui, acho que é as panelinhas, vamos abrir. Pegamos a tesourinha. Pegamos as panelinhas, bem legal, vem com uma capinha, uma saquinha, aí uma essa aqui, eu acho que é tipo uma frigideirinha, até um prato para você usar, pegou aqui, bem legal, e os outros a panelinha, a panelinha, a fogareiro, 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 vamos experimentar o mini fogareiro, fogareiro, bem legal, bem legal, aqui ó, buchinha, para lavar louça, vem uma concha, olha que legal, uma concha, uma espátula para você misturar, tipo um prato, um pratinho, um recipiente, dois na verdade, dois iguais. Aí, ó, recomendado, tudo certinho, veio rápido, e a panelinha, que é o mesmo esquema aqui ó, abre aqui, abre aqui, abre aqui e já era, ó, já era, e a tampinha, ó, legal, né? A panelinha, fogareiro, frigideirinha, prato, recipiente, coxa, e a pazinha, e a buchinha, bem legal, ó, bem legal que é um kit bem prático, principalmente para quem viaja sozinho, com pouco espaço, prático mesmo, carrega na mão, aqui tá tudo que eu mostrei para vocês, tá tudo aqui dentro. Agora, vamos pesar o kit, vamos ver quanto que pesa, vai lá, atenção, botando, 540 gramas, né? Tudo kit, fogareiro, as panelinhas, as pazinhas, tudo.